Eu queria dizer ao Plininho que eu agradeço a deferência dos mais velhos, mas quem merece isso mesmo é o Robertinho, ele é mais velho que nós dois. Olha quanto cabelo branco tem lá. E não quero entrar nessa genealogia que o Robertinho falou aí não, porque essa discussão é mais complicada. Eu até vejo muita influência do Moreno, seja na fundação do PT, seja na conformação de um bloco de esquerda socialista dentro do PT. Não consigo ver o que tem a ver Moreno com a fundação do PSOL, com todo o respeito que eu tenho aos camaradas do PSOL, mas essa é uma outra discussão. Eu queria aproveitar um pouco do que já fizeram os camaradas em termos de análise e se o objetivo nosso aqui é discutir uma alternativa socialista e revolucionária para a situação que o nosso país vive. Vou tratar de direto ao tema do que eu acho que são as tarefas que estão colocadas, a política que as organizações da classe trabalhadora, especialmente da esquerda socialista, devem adotar nesse momento. Nosso país, como já disseram os camaradas que me antecederam, vive uma situação muito grave. Na verdade, há uma catástrofe dupla que se abate sobre o nosso país nesse momento, todas as duas muito profundas. A primeira é a catástrofe na saúde, a pandemia que tem consequências para a vida das pessoas e para a morte, assim, imensas. São dezenas de milhares, talvez cheguem a centenas de milhares, só no nosso país, a quantidade de pessoas que vão perder sua vida nessa situação. Então, isso não é um problema menor, não é uma crise menor, é uma coisa gravíssima. E a outra catástrofe tem a ver com a situação da economia, que já vinha numa crise grande de antes e que ganha um salto de qualidade, na nossa opinião, como consequência da pandemia. Que traz, como nós sabemos no capitalismo, as crises da economia capitalista não são pagas pelos capitalistas, são descarregadas das costas dos trabalhadores, na forma de desemprego, de eliminação de direitos, de precarização da vida das pessoas, de imposição de fome, de miséria, de violência. Bom, tudo isso que nós já temos muito no Brasil e que, provavelmente, isso tende a se aprofundar como consequência dessa situação. Esse quadro, seja o da saúde pública, da pandemia, seja as consequências da crise na economia, e elas colocam tarefas bastante precisas para o conjunto da classe trabalhadora, que são, digamos assim, os eixos em torno dos quais nós deveríamos, nesse momento, organizar a nossa luta, que estão colocados aí no dia a dia. Nós precisamos de uma quarentena geral, quarentena mesmo, essas fakes que os governadores de Estado estão fazendo, para não falar no Bolsonaro. Quarentena significa parar toda a economia do pato do país, parar todas as empresas, as fábricas, à exceção daquilo que é, de fato, essencial, para que as pessoas possam ficar em casa, proteger a sua saúde, proteger a vida das suas famílias. É preciso, para isso, que haja garantia de emprego, que haja garantia dos direitos, garantia do salário dessas pessoas. Elas têm que poder ficar em casa com a garantia do seu salário, dos seus direitos. As empresas podem perfeitamente, as empresas grandes, bancar o salário dos seus trabalhadores. O governo tem a obrigação de bancar o salário daquelas empresas pequenas que não podem pagar os seus funcionários, para que eles possam ficar em casa. É preciso garantir renda social para todos e todas que precisam no país. Não são 30 milhões, são 100 milhões de pessoas. Todos aqueles que estão desempregados, os que trabalham por conta própria, os que já eram subempregados antes, os que estavam no programa do Bolsa Família. E renda social é renda social, não é 600 reais. Por que não se garante a essas pessoas um salário igual ao salário médio do nosso país hoje, que está em torno de 2.500 reais? O Brasil tem recursos para isso. Se nós pararmos de dar dinheiro para os bancos, tem recursos para pagar um salário médio dos trabalhadores brasileiros, para todas essas 100 milhões de pessoas que precisam disso, para poder ficar em casa, tendo a garantia da satisfação das necessidades da sua família. E é preciso investimento maciço em educação, seja com garantia de condições de saneamento, olha as reivindicações aí do pessoal de Paraisópolis, seja com reconversão industrial, ou seja, reconversão industrial, que eu digo para produzir os equipamentos médicos que são necessários. O Brasil, que é um dos parques industriais maiores do mundo, não tem sentido ficar nessa dependência de produção de equipamentos tão simples, de importação de outros países. Agora, se essas são as necessidades fundamentais hoje da nossa classe para enfrentar a pandemia, enfrentar a crise da economia, preservando a sua saúde e a sua vida, preservando o seu emprego, os direitos e garantindo renda para aqueles que não têm, isso nos leva a uma discussão também bastante direta, ou seja, o principal obstáculo para que isso ocorra hoje é o governo que nós temos no país. Nós temos um governo no país de extrema-direita, um governo ultraliberal, mas que, a cada dia que passa, dobra a aposta. O Bolsonaro fala, na sua polêmica com os governadores, que está preocupado com o emprego, mas ele não está preocupado nem com a vida dos trabalhadores e tampouco com o emprego. Ele está preocupado em fazer a economia funcionar para que funcionem os negócios dos burgueses que o apoiam, para que essa gente possa voltar a lucrar. Uma política genocida. Esse é o nome da política que o governo federal aplica neste momento. não há nenhuma condição de proteger a saúde e a vida das pessoas e de proteger emprego, salário e direito dos trabalhadores com o governo que está aí. Então, a tarefa de botar para fora Bolsonaro e Morão é uma tarefa imediata. E é uma tarefa que está cada vez mais sintonizada com o sentimento da maioria da classe trabalhadora brasileira, da maioria da população brasileira. É verdade que o Bolsonaro tem resiliência, esses 25%, 30% do apoio tem se mantido nas mais diversas situações, mas é verdade também que a maioria da sociedade está cada vez mais radicalizada contra ele. A bandeira do Fora Bolsonaro de botar para fora esse governo é uma bandeira de massas hoje no país, majoritária no país, eu ousaria dizer. E é preciso, para que ela se realize, eu acho que essa é uma primeira grande tarefa das organizações da classe trabalhadora construiu um movimento de massas no país a favor dessa bandeira, a favor de colocar para fora Bolsonaro, Morão e essa trupe toda que está no governo, mesmo considerando as dificuldades que nós temos com a pandemia aqui, ter criatividade, mas nós temos que tratar de criar uma massa crítica no país que gere força social e possa realizar, obrigar a que o governo saia, seja por renúncia, seja por impeachment, seja através da mobilização, seja através do meio que for, mas é preciso botar para fora esse governo que é Estado. Então, a construção desse processo... Três minutos? Isso. Nossa Senhora. A construção desse processo de mobilização é a tarefa fundamental que nós temos no momento nesse país. Nós não somos contra o impeachment, pelo contrário, somos a favor da bandeira do impeachment. Agora, o processo para botar para fora o governo demanda esse processo de mobilização. Então, nós estamos a favor da construção de uma unidade de ação a mais ampla possível, com todos que queiram botar o governo para fora, preservando, evidentemente, a independência das organizações da classe trabalhadora que precisam manter sua independência, porque a nossa luta é, em primeiro lugar, contra o Bolsonaro, mas é uma luta que também é contra os governadores, o Congresso Nacional que aí está, que, na verdade, é parceiro, são sócios do Bolsonaro no ataque aos direitos da classe trabalhadora, e é necessário que nós preservemos a nossa independência para construir uma saída de classe socialista para o país. A unidade que nós defendemos na luta para botar Bolsonaro para fora não tem nada a ver com a construção de uma alternativa política, uma frente eleitoral ampla, como têm defendido vários setores da esquerda, que, na verdade, é uma saída de colaboração de classes que se materializa hoje. Ou seja, o Robertinho falava agora há pouco da ajuda social. Eu diria mais, eu acho que a maior parte das organizações dos partidos de esquerda que atuam no Congresso Nacional tem deixado muito a desejar em relação às necessidades da classe trabalhadora. Essa lógica de atuação parlamentar que os companheiros assumem, os companheiros do PSOL, inclusive, para além do PT, do PCdoB e de outros partidos, é o que leva a votar nessa ajuda social que foi aprovada no Congresso Nacional. Veja, o Freixo foi uma das pessoas que mais comemorou nas redes sociais esses R$ 600. Desculpe, gente, um deputado ganha R$ 33 mil por mês. Nenhuma família vive com R$ 600. Votaram a favor do orçamento de guerra, que é a destinação de dinheiro público para socorrer banqueira e empresa falida. Não tem ajuda para os trabalhadores ali. Então, essa lógica não nos serve. A alternativa que nós temos que construir para o país é uma alternativa de classe socialista. O Brasil precisa de um governo socialista dos trabalhadores, um governo da classe operária e do povo pobre. E o trabalho, a tarefa fundamental das organizações da esquerda socialista é construir as condições para que isso ocorra. Apostar no processo de elevação da consciência dos trabalhadores e de organização. A auto-organização da classe trabalhadora neste momento é fundamental para que a gente possa criar as condições de, num processo de mobilização de massas, não só botar o Bolsonaro para fora, mas criar as condições para que a própria classe trabalhadora, através das suas organizações, dispute o poder, tome o poder e governe o país. Sem isso, não há nenhuma condição de acabar, não só de enfrentar a pandemia que está aí, de defender o emprego, os direitos sociais, os direitos da classe trabalhadora brasileira, renda para aqueles trabalhadores que não têm. Não é possível acabar com nenhuma das mazelas que o capitalismo nos impõe. A Letícia lembrava, no começo aqui, o assassinato do João Pedro no Rio, esse genocídio da juventude pobre e negra da periferia é mais um aspecto daquilo que o capitalismo reserva à classe trabalhadora brasileira. Não há saída para nada disso por fora de um governo da classe operária, da classe trabalhadora, do povo pobre, que possa avançar no sentido da transição para a construção de uma sociedade socialista no nosso país. Evidentemente, se a gente cria as condições para botar para fora agora o governo Bolsonaro e Mourão, e nós ainda não temos condições de disputar, de colocar diretamente no lugar um governo da classe trabalhadora, nós defendemos especialmente que sejam convocadas em eleições gerais. Nós não somos a favor que fique Mourão ou coisa pelo estilo, para que pelo menos a própria população possa escolher quem vai governar o país nesse momento, sem deixar de denunciar o caráter das eleições numa sociedade como a nossa, porque não são eleições que vão trazer solução para os problemas da vida da classe trabalhadora. Ou seja, mesmo nessa circunstância, o que predomina é o nosso trabalho, a nossa luta para elevar a consciência dos trabalhadores, fortalecer a sua organização, ganhar a nossa classe, para que nós possamos fazer uma revolução nesse país, para implantar um governo da classe operária, um governo do povo pobre e abrir caminho para a construção do socialismo. Essa é a saída que, na nossa opinião, está colocada para hoje. Temos condições de realizá-la hoje? É possível que não. Nós não temos condição de realizá-la hoje. Mas, para que nós tenhamos condição de realizá-la em algum momento, é preciso trabalhar por ela desde ontem. essa é a forma, é a visão que o PSTU tem do processo que nós vivemos nesse momento. Te peço desculpa pelo tempo, eu acho que eu passei alguns minutos. e aí Obrigado.